Me lutei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei, pratiquei perto de Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quando às vezes já falei, te amo bem, sem querer Por quantas vezes me amei, tentando achar você Até pensei que não quero entregar pra mais também Aí você vem e me faz ouvir Só do teu lado tudo é maluco Nunca é tão perfeito, este é amado Eu nunca amei, ninguém é assim Eu sempre foi feita pra mim Só do teu lado a emoção vai acelerar meu coração Eu sempre achei o meu lugar Agora eu sei o que é amor Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Saiu Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei que não me entregar pra mais nem Aí você vem e me faz ouvir Só do teu lado tudo é maluco Tudo é tão perfeito, este é amado Eu nunca amei, ninguém é assim Eu sempre foi aceitar pra mim Só do teu lado a emoção Mas vai acelerar meu coração E me achei o meu lugar E agora eu sei o que é amor O que é amor Ainda bem, ainda bem Ainda bem Ainda bem Obrigado ы Obrigado.